Você tem uma fanpage, Terezinha, que tem mais de 100 mil seguidores. Olha, se chama Terezinha é Tudo. Quer saber, Jéssica? Eu não ligo pra esse negócio de rede social. Peraí, tem mais uma aqui, uma fanpage, inclusive, em Miami. Little Tereze is everything. Continuo não ligando. Isso pra mim é uma palhaçada. Eu não gosto. Tu? Eu, hein? Palhaçada, esse negócio de rede social. Pra mim é um porre. Ai, Tereza, me ajuda, por favor, cara. É só pedir pra galera compartilhar a hashtag. Quem é do Leblon não é vacilão. E se a gente tiver vários compartilhamentos, a gente vai ganhar o bairro mais bombado da cidade. Ô, Jéssica, eu não sou do Leblon. Eu sou do Meia, que é o quê? Hashtag E. Quem é do Meia não bobeia. Peraí que eu tô do malar. Então, gente, como eu tô mostrando aqui o apartamento todo pra vocês, essa aqui é a sala da minha cobertura. Olha como é espaçosa, gente. Certo, não é porque você tá falando com a voz da tua cabeça. Peraí que eu tô numa live. Eu não atrapalho vocês quando estão em live. Então, gente, todo mundo tá perguntando, todo mundo histérico, querendo saber de onde é a minha bata. Então, isso aqui é uma leblata, tá? Na minha coleção da Bicha Comeu. Todo mundo querendo, perguntando. Então, isso aqui é uma coleção 100% Zona Sul, 100% Leblon, porque eu sou lebloniana, né? Tem gente que pensa, ah, ele nasceu no Meia. Não, gente, vamos desmentir essas coisas. Fofoca, eu nasci no Leblon, sou nascida e criada aqui, tá? Ó, beijo pra vocês, que eu vou dar atenção aqui agora pra minhas compradoras, que estão ali, ó, eufóricas, querendo comprar minha coleção. Beijo. Verdinando, você não acha que tá muito cedo pra tu sair de bate-bola, não? Carnaval tá longe. Isso é o quê? Tô sambando na sua radiação, Chernobyl. Ai, Verdinando, tá muito linda essa bata, cara. Ai, obrigada, Jéssica. Maravilhosa. Tá a cara da riqueza, tá a cara do Leblon mesmo. Gostou. Ai, eu fico até emocionada de te conhecer, é uma pessoa um estilista que nem você. Mas, Jéssica, eu te conheço muito bem. Você tá querendo alguma coisa em troca, elogiando desse jeito. Vai querer que eu poste a hashtag, aquela coisa cafona. Cafona é tua bata aí, que parece mais uma lona de circo. Tá se achando a Narcissa, né, meu amor? Meu amor, se eu sou o circo, você é um pudo adestrado, tá? E Tereza é a mulher barbada. Sou mesmo, com muita honra. E tem muito homem aqui, ó, deslizando nessa barba. Né? Que horror! E vou dizer pra tuis, Tem muito homem atrás de mim do que atrás de vocês. Fui! Tem mais o que fazer. Eu, hein? Aí! Que horror! E aí! E aí! Aí! Oi! Imaginando, olha só. Faz um vídeo comigo. Eu tô precisando muito resgatar alguns seguidores. Eu não tenho recebido nenhum recebido, cara. Ah, é? Tem recebido sim, Jéssica. Tem recebido coió da Dona Jo. Tem recebido fora de Terezinha. Mas, ok, eu te ajudo. Se você, ó, postar e enaltecer a minha bata, a leblata da Bicha Comeu, eu compartilho sua hashtag. Ai, vou postar aqui, ó. Dia de lançamento da Bicha Comeu, diretamente da nossa cobertura no Leblon. Hashtag do lixo ao luxo. Maravilhosa a hashtag. Meia Nunca Mais, hashtag Socorro Subúrbio, hashtag Vaza Zona Norte, hashtag Orgulho Zona Sul, hashtag Quem é do Leblon não é vacilão. Agora é só esperar, meu amor, a chuva de likes. Obrigado, Jéssica. Vizinhos mais lindos do Leblon. Tudo bom? Tudo bom. Será que não tem um açúcar dando sopa por aí para emprestar, não? Você até achica. Então, ontem foi leite, hoje é açúcar. Não vai fazer compras, não? Está pobre? Se liga, Jéssica. Que cafona, aqui no Leblon ninguém faz compras, garota. Como assim? Você está de sacanagem com a minha cara? Não, sério. Quando minha mãe morava comigo, as compras apareciam na geladeira. Agora elas pararam um pouco de aparecer, mas, cara, a culpa não é minha. Pode pegar o que você quiser, Thomas, fica à vontade. Mas, assim, tem uma condição especial para que você consiga o meu patinho de mel. Pequeno receio dessa condição, mas o que você quer, Ferro? Eu queria que você me divulgasse para os seus amigos do Leblon. Posta a leblata, por favor, que eu estou lançando. É isso, claro, lógico, com certeza. Eu vou postar, irmão, na boa, de boa. Não vai juntar nada. Thomas não é ninguém na fila do pão na internet. Ele tem, sei lá, 200 seguidores. Gente, mas como assim? Explica isso. Você é tão gato, tão sensual. Por que está tão desaplaudido? Obviamente porque eu faço um conteúdo mais específico, mais sofisticado, que nem todo mundo entende, não é? Quem que não entende falta de paisagem? É, mas o que interessa, Jéssica, eu mando por direct. Eu duvido que você esqueceu. Ai, eu estou querendo esquecer, sabe o quê? Esses posts com frases motivacionais que você posta. Inclusive, estou até querendo parar de seguir. Tipo coach cafona, né, cara? Aí não tem beleza que segure. Vamos abrir a roda. Vamos. Vamos me larguercer? Claro. Eu estou apertadinha, sabia? Apertadinha de ansiedade. É sério. Vamos preparar a garganta que a gente vai cantar muito hoje, tá? Acabei de achar aqui, ó. Karaoke do Valdo nas coisas velhas dele. Aqui. Ai, tipo, crema, arigosa. Eu sou a rainha do karaoke. Essa cubana paraguaia adora contar a vantagem. É eu, hein? Se liga. Fala aí, qual é a novidade? A novidade é que vocês vão ser presenteadas com o meu canto de sereia. Afinal de contas, eu sou uma soprana misturada com tenora. Babé-bibobu. Babé-bibobu, babé-bibobu. Alô, som, testando, som, som. Oi, som. É, graças a Deus, né? Quê? Graças a Deus que eu tenho Ferdinando pra o quê? Pra poder me animar. A Terecida está quarentita mesmo, né? Não, eu quero ficar elogiando o maricó. Você para que eu estou sensível hoje. Eu estou naqueles dias, hein? Estou mais melosa que nunca. Tá vendo? Quem é a pessoa mais sem noção? Ferdinando. Quem é a pessoa mais mal vestida? Ferdinando. Quem é a pessoa desavisada que saca esse cabelo mal pintado porque aqui o dedo da raio está mais escuro? E aqui está... De gregado. Quem? Babaca. Então também não vai brincar com o karaoke? E quem falou, Padu, que eu quero? Pera, já quero. Já quero. Já até ando com o pendrive com todas as cantoras cubanas que me encantam. A Cláudia Leite, a Nigra, a Nigra, sim? Ivete Sangalita. Ô, sua maluca, esse karaoke aqui é da época que o Valdomiro tinha cabelo, tá? Isso aqui é peça de museu, meu amor. A cantora Tim da época era a maravilhosa Ângela Maria. Mas que merda, a gente queria cantar a música do momento La Solidão Galopante. Olha, eu duvido que o Valdomiro vai deixar vocês ficarem cantando no microfone dele. Eu vou ligar pra ele agora. Ô, Chernobyl, deixa eu te explicar uma coisa. É que eu sou proprietário, né? Eu tenho procuração, então eu posso usufruir de um tudo dentro desse apartamento, dessa cobertura maravilhosa. O que eu vou fazer, Papi? Farem já, farem já com a briga, tá bem? O karaoke é o símbolo da união familiar. Tá, Teresita vai cantar com os outros, tá bem? Tá legal. Tá, não vou bater a boca, não, tá? Fala pra mim, velho, qual é a música que tem aí por dentro? Temos o Fafá de Belém cantando maravilhosamente, bem abandonada por você. A gente passa por Reginaldo Rossi, vando e termina com uma seleção ótima de pagode dos anos 90. Deixa eu até fazer pra você, ó. Então vem, então vem, Maltrata de vez, maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade te faz delirar E o quê? E se perder, se perder. Obrigada. Obrigada, hein? Viado, tu me deu uma excelente ideia. Eu vou fazer meu paparão o quê? Mas eu vou fazer o quê? Ligar pra geral no Ceral que nós vamos fazer esse apartamento aqui, ó. Uma casa de show hoje. Só um instantinho. O quê? Ê? Oba! Vou ligar. Então vamos ensaiar? Vamos praticar? Que eu não quero perder pros amigos de Tereza, tá? Ó, e você é o primeiro a cantar. Ah, eu sei como não, Sérgio. Eu venho logo atrás de vocês, Maricona. É, só atrás de mim o quê? Para de me seduzir, seu louco. Só que nem mini novela não, tá, Pedro? Então vem, então vem, a prata de bem, a prata de bem, estou com saudade, e a tua maldade me faz delirar, te perder, te perder, te perder, eu não vou revestir. Ah! Esqueci o óculos da praia, meu Deus do céu, óculos caríssimos. Pode voltar, Thomas, o óculos está na sua cabeça. Eu preciso falar das suas dívidas. Oi, Nivalda. Tudo bom, querida? Dívida é uma palavra muito forte para uma situação, uma quantia tão irrisória, que eu chamaria de o quê? Um pequeno... Rombo, prejuízo às contas do condomínio? Sabia que acima você me deixa profundamente magoado, né? Olha, eu quero te informar que eu estou trabalhando para pagar os atrasados. Trabalhando? Pegando sol na praia? Que pegando sol na praia? Tem minha escola de futebol, só que a inadimplência está crescendo, porque o pessoal do Leblon está sem dinheiro, está cada vez mais down no high society. Ah, Thomas, olha, eu sinto muito, eu gostaria muito de ajudar, que eu sou uma boa pessoa, mas infelizmente as suas dívidas estão muito grandes, eu vou ter que entrar com uma ordem judicial. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não tenho estrutura psicológica para isso, Nivalda, você me conhece desde que você sabe que minha mãe fugiu com a minha herança, eu sou o menor abandonado, Nivalda, pelo amor de Deus do céu. E aí, mira, mira, ela tem feio nem nem delineia, somos gêmeas, idênticas no talento. Ai, que eu fico emocionada de ver vocês dois juntinhos. Ai, tá bom, mãe, foca na nota. Na nota, então vamos lá. Nota 6.4, nota do Leblon. Que horror! Gente, que horror! Esse karaokê está chachado, gente, ele está gongando a gente, por que só essa cubana merece nota 10? Eu acho que eu olho para vocês, eu tenho mais talento do que os teres. Ah, para vocês, eu, hein, esse jogo, o karaokê é uma brincadeira, gente, não tem essa de quem canta melhor. Na verdade, o que tem que acontecer é o quê? Seguir aquela bolinha, ó, sincronizado. Eu não vou me encaixar, entendeu, nos moldes de um karaokê, eu sou uma artista única, as minhas empretações, elas são assim, é, extintivas. Você imagina a Isa, imagina se a Isa recebe uma nota baixa, a Dona Ju, ela ia ficar arrasada, cara, e fora que assim, eu e Jéssica somos consideradas a Maiara e Maraíza, que do Leblon merecemos mais respeito, sim. É por isso que eu sempre digo, Ferdi, não paca frio, está sempre coberta de razão. É isso aí, miga, vamos lá dentro ensaiar, mas eu tenho certeza que você vai passar no próximo teste, tá, vamos lá dentro, vamos ensaiar, vamos, gente, beijo que a gente encerrou a nossa trama. É isso aí, tá ensaiando, sai, você tá arrasado também, eu acho que você também podia dar uma dica, eu vou treinar a vocês, tchau, Dona Ju. Gente, esse episódio tá muito louco, ou eu tô muito louca, não sei, eu sei que Ferdinando e Jéssica viraram os melhores amigos. Infelizmente, trago más notícias, deu uma cagada, mano, o busão com a rapaziada do Xerol foi barrado aqui na porta, todo mundo teve que voltar. Ó, comadre, pra mim chega, pra mim já deu, esse Leblon, olha, eu não quero saber, eu tô voltando pro meia hoje. Gente, mas quem será que fez uma maldade dessa? Acabou, para de rir que eu tô falando sério, pelo bem do Jardim Leblon eu consegui uma ordem judicial, acabou, acabou a festinha de vocês. Cadê o karaokê? Eu vou confiscar, acabou o barulho. Ah, para com a palhaçada, se for obrando a mensagem aí, fica tranquila. Sabe, sou, manda voltar o ônibus. Sou absurdo, não acha que se fala com a síndica não, e o estatuto do prédio, que isso? Sim, estatuto do prédio. Estatuto não vale nada não, tá? Que o meu novinho me explicou tudo bem direitinho. Aí tia Jô virou a loba do Lebrão, hein? Não é não? Quando lança uma lei no prédio, tem que todos os condôminos votar. A senhora inventou a lei desse silêncio às 19 horas, assinou e tá fazendo valer hora a hora. Eu sabia, mas eu sabia que esta mulher era 171, treteira. Esse estatuto aí é fazuta. A senhora é fazuta. Vai ter festa, sim, até às 22 horas. Falei. É isso aí, tia Jô, resolvendo todo o episódio, o maior orgulho. Isso é um absurdo, olha aqui. Eu sou amiga da amiga da esposa do desembargador e eu vou acabar com isso aqui. Ih, pegou nossa colega cubana. É dinamiga, 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 dinamiga. Ah, ô, para. Tô desacreditando que foi você que embarreirou nosso busão aqui na porta. Honestamente, eu achei que você fosse uma boa pessoa, Nini. Nini? Ai, não, não me chora de Nini que eu não aguento. Mas eu tive que fazer isso pelo bem do Jardim Leblanc. Eu sou uma boa pessoa, Sanderson. Então libera o busão para nós. Eu não posso, eu vou ligar para o desembargador agora e acabar com essa festa. Stop! Lilivalda, não saia daqui. Gente, bota a música 0925, rápido, Dona Ju, rápido, rápido, rápido. Vai botar. Vai cantar essa música, sou eu. Vamos lá, hein. Bota. Mas tem que me prender. Tem que seduzir. Tem. Só para me deixar louca por você. Vou fazer alguém que me descer para meus espor. Por ser um mundo de amor. Ai, minha filha. Não, 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 Alcione, não, gente. Assim eu não aguento. Aguenta, solta essa franga, Nini. Faz um minuto, Nivalda. Não se reprima, não se reprima. Tá, tá bom, tá bom, Sanderson, vem comigo, vem. Garoto, maroto, travessa. Vem em mim que eu estou facinho. Mãe, irmãe. O que é, garota? É isso, que grossa. Eu, hein, tá nervosinha? Grossa eu? Sim. Eu estou nervosa assim, Jéssica. Olha a zona que está essa casa. Ah, inclusive, era até sobre isso que eu queria falar com você. O banheiro está podre, tá? O chão todo molhado, juntou com o sapato, ficou como uma lama ali, entendeu? As minhas roupas sujas não chegaram ainda. Sinceramente, mãe, eu estou desconfiando que esse Leblon aqui veio com defeito. Leblon com defeito? Defeito tem vocês, tá? Eu vou dizer uma coisa, até agora, tinha uma pessoa aqui que lavava, passava, cozinhava e fazia tudo, entendeu? E não cobrava nada. Gente, cadê essa pessoa maravilhosa? Chama ela de novo, por favor. Tá de sacanagem comigo, Jéssica? Sou eu, né? Só que agora eu estou no ano sabático, meu amor. E se você não arrumar a sua bagunça, não sou eu que vou arrumar, tá? Isso é uma injustiça, porque eu sempre tento facilitar a sua vida. Deixo as minhas calcinhas separadinhas, penduradinhas no box, entendeu? Um dininho pra cima pra você já ver, entendeu? E lá vai. Cheio de Chilson. Sorrindo, né? Quer dizer que você é organizada? Super. Ah, tá. Então arruma aí a sua bagunça. Essa bagunça não é minha. Ah, não? Quem fez essa bagunça? Gente. Trava na beleza. Tá um ótimo dia pra pegar jacaré na praia, não acha? Ai, coitado. Ai, peguei a jacaré e vê que ela tá se achando fiorela, né, meu amor? Prá, velna. E tá achando que ainda surfa. Da onde que você surfa? Eu não surfo, meu amor. Jacaré é o rapaz que trabalha no hotel aqui do lado. Marquei de encontrar com ele no posto 9. Beijinho. Ô, ô, peraí. Ferdinando, o jacaré pode esperar, né? Mas essa bagunça aqui, não. Não, pelo contrário, dona Júlia. Não espera, não, tá? Se eu atrasar, o jacaré pode... Nhaque! Abocanhar outra bicha da fauna local. Ferdinando, olha o estado desta casa. Sim. Você jura que não vai me ajudar a arrumar essa bagunça? Não vai ter como, dona Júlia, que eu nem sou mais concierge, agora eu sou proprieté, né, e eu não faço trabalho os braçais, deixa eu ir, deixa eu ir. Proprietária. Amor, a proprietária daqui é Evaldo, não viaja. Minha linda, mas eu tenho a procuração, né, e vocês moram aqui de favor, aí tem que compensar fazendo alguns serviços, né? Vamos logo pegando a vassoura e dona Jú pegar pá. Eu não vou trabalhar, tá? Eu sou muito jovem. O combinado quando a gente veio pra cá é que todo mundo ia dividir as tarefas, e eu falei que o meu ano ia ser sabático. Mas já que vocês não estão me ajudando mesmo, eu resolvi tomar uma atitude drástica. O que foi que você fez, dona Maria Joana? Conta logo a trama do episódio. Chamei uma diarista. Que horror. Quer dizer, que maravilhoso. Não, gente, uma diarista é tudo o que eu precisava pra me tornar uma verdadeira madame do Leblon. Ai, agora eu tô me sentindo completa, Jéssica. Ai, maravilhoso, porque a gente também não vai precisar trabalhar. Cadê essa diarista? Que horas ela chega? Licença, bom dia, gente. Sem querer, eu vi a porta aberta, eu já fui entrando. Não tem nem um tapete que eu limpar o pé aqui, não, menina, quer cagar na porta do prédio, eu pisei sem querer. Bom dia, eu sou Maria Joana, mas você pode me chamar de dona Jú, tá? Tá bom. Essa aqui é Jéssica, minha filha. Tudo bem, Jéssica? Perde não, do Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampec, da Latouche e Tuane. Ai, bicha, que nome grande. Bem-vinda. Esse é da realeza, né, viada? Prática, bem-vinda, viu? Obrigada, não posso ter um nome desse grande, não, porque se não, né, até a patroa me chamar, já deu horário da faxina. Então, já que você veio arrumar as coisas, começa pelo meu quarto, tá? Tá. Enquanto eu tomo um banho, porque aí você já me libera, eu já fico, né? Jéssica. Deixa de abuso, Chernobyl. Ah, a Rosa não vai ficar fazendo essas coisas pra você, você tá doida. Rosa, e tem como fazer um suquinho de laranja pra mim e colocar só duas gotinhas e meia de adoçante, por favor? Pra mim, você pode fazer só um lanchinho low carb, tranquilo. Parem, vocês dois, tá? Parem. Dona Jô, pode deixar, pode deixar que eu vou explicar pra eles aqui, tá? Ô, seu Ferdinando, Beyoncé, Dutch, Timberlake, Latouane. É isso, né, seu nome? Maravilhosa. Deixa eu falar aqui pro senhor, infelizmente, eu não vou poder fazer esse suco, porque Dona Jô me chamou pra arrumar a casa, ela não me chamou pra ser gassonete, tá? Quem me paga é ela. Relaxa, Rose. Você não vai fazer nada do que eles estão te pedindo. Não vai fazer nada, não. Vocês não vão ficar explorando, Rose, tá? Que ela vai ter muito trabalho aqui, por quê? Por quê? Por causa da bagunça de vocês, né? De vocês? É. Você tá louca, né, Dona Jô? Eu não tenho culpa. Se você não educou direito, a sua pequena Lilo, tá? Amor, a bagunça é sua. Basta seguir o rastro aí da purpurina. Ah, eu não vou ficar aqui ouvindo essa lorota de vocês, não, entendeu? Eu prefiro muito mais ser abocanhada por um jacaré. Beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão e eu vou sair lúdica pela esquerda. Sai lúdica. Lúdicamente. Maricône, vámonos, vámonos. Trouxe as coisas para fazer a faxina, vámonos. Eu não vou fazer faxina coisa nenhuma. Tá bom, Alejandro? Que eu fiz minha unha para encontrar o jacaré. Tá, meu bem? Para ficar bonita para ele. Eu não vou fazer limpeza coisa nenhuma. Falei para a Rose que eu ia ser linha dura contigo. Mas não é Rose, Rose, Rose. Só fale Rose. Tá parecendo o Leonardo DiCaprio no final de Titanic. Que saco, garoto. Saco com ciúme, sim? Porque Rose gosta mais de mim do que de ti. Mas não é ciúme. Se toca. Ela só tá puxando do seu saco porque ela tá achando que você é um artista famoso. Eu sou um artista famoso. Alguma coisa de mim só por causa disso, não. Não tem nada a ver com o fato de eu ser um artista famoso. Nada a ver. Ai, garoto. Limpa logo isso daí. Me libera dessa traminha que eu preciso encontrar jacaré. Me deixa em paz. Que jacaré? Não existe jacaré. Que jacaré é esse? Que jacaré é esse, maricão? Não existe jacaré. Vámonos, eu não vou limpar nada. Vámonos, farvasso, que é sua obrigação. Vámonos, carajo. Eu pedi a paciência. Desculpa. Gente, desculpa. Você nunca falou comigo desse jeito. Tá bom, se é pra limpar, a gente limpa. Eu, hein, tá? Horas, rápido, por favor. Gente, berro horrores comigo ainda pede por favor. Sim, porque... ...hay que endurecer, pero... ...sem perder a ternura, jamás. Vámonê, 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 vámonê. É no bem, Jess, é no bem. Vamos, Jess, Cat. Vai. Vamos lá. Não segura muito a penão, senão tu vai queimar a calça. Tem que ser mais, entendeu? Ó. Isso. Bem esticadinho. Ai, tá vendo, gente? Eu não aguento mais passar roupa. Eu tô aqui há horas fazendo essa merda. Peraí, não. Ô, Jess, Cat, que tu não começou, não tem nem 10 minutos. Ai, Lacra, eu não tô entendendo. Olha só. O negócio é o seguinte. A gente vai e passa a roupa. Tá, eeeh. Passou. Aí, daqui a pouco, a gente vai dobrar, vai guardar, vai lançar tudo de novo. Não, é porque você tá dobrando errado, entendeu? Você tem que dobrar direitinho. Se você dobrar direitinho, a roupa não vai amassar, Jess, Cat. Vem cá, você tá do meu lado ou do lado dela? Não, claro que ele tá do seu lado, Jess. Nós temos arquivos salados pra te dar apoio moral, cara. Exatamente. Vai, vai, Lacra. Vamos lá, vai. Vai, Jessica, você vai conseguir, cara. Você é uma pessoa de fé. Ai, gente. Lemos, Jess, que é essa interpretação aí, hein. Nossa, tô humilhada aqui por vocês. Muito humilhação, é muita humilhação. Olha só quem eu encontrei aqui e eu tava justamente procurando vocês dois. Não, 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 a gente também tava procurando ela. Exatamente, nós tava te procurando. É que a gente tava querendo desenrolar um bagulho com você, se não dava pra aquela parada que a gente tinha que acertar hoje, entendeu? De repente, a gente ia acertar, sei lá, outro dia, de repente amanhã. Semana que vem, semana que vem. Pode tirar seu cavalinho da chuva que a gente vai resolver isso, é agora. Jessica, vale pra tia, rapidinho, tá, filha? Cinco minutinhos, depois você volta. Eu tô livre? Livre. Cinco minutos. Liberdade, liberdade. Apesar de nós, estamos nós. Então, bota aí. Liberdade, liberdade. Não, agora fala aí, solta a voz aí, Rosa. O que que tu quer, tu? Fala com nós. Gente, vocês estão me devendo... Deixa eu vir aqui, deixa eu pegar o centro aqui da cena, tá? Sim, entra, não ganha. Ganha a senha, vai com tudo. Vocês estão me devendo dinheiro, não estão me devendo? Tomo. Então, vocês vão me pagar, mas vocês vão me pagar de outro jeito. Como assim vão pagar de outro jeito? Olha só que o mamãe passou talco, eu tive todo o cuidado do mundo. Vocês vão me pagar com faxina. Eu vou sentar maravilhosa pra assistir minha novela, enquanto os dois bonitão vai trabalhar. Entendeu? Jessica vai passar a roupa, Tomás vai dobrar e Lacraia vai guardar. Entendido? Que que é isso? Coisa maravilhosa. Aí, Tomás, já é. Vamos montar nossa linha de produção, meu parceiro. Partiu. Ô, Jessica, pode voltar que acabou a liberdade. Ai, gente, eu não sei o que é que eu faço com vocês dois, mas não. Vai, vai. Vai, vai. Solta o som do parelhão, papai. Eu não menti não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tentei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Não, 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 não. Não pode ser aqui pra cá. Ó, ó. Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, comer. Faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, comer. Me faz pra te esquecer. Rapaz, é aí, São Paulo, que é lá do Maranhão. Sabe, Jovem? Abre o sono para entrar no bolo. Gente, é ele mesmo. Só pode ser aqui, ó. O Pedro, de Pedro Ceboso. O mesmo ator que faz Rodrigo. De sortilégios do amor também. O bigode é o mesmo corte. Rose! Ai, Rose! Que bom que eu te achei. Eu vim fazer um acordo com você. Ah, é bem sua cara mesmo, né, dona Nivalda? Olha, eu vou falar um negócio pra senhora. Se você não me pagar o que me deve, eu vou espalhar pra esse Leblon inteiro que a síndica aqui desse prédio é caloteira. Ah, mas que injustiça. Ah, injustiça? É injustiça, porque justamente eu trouxe aqui o seu pagamento no envelope, tá? Ah, é meu dinheiro? Isso, tá aqui. E eu também vim fazer uma proposta pra você. Pra você ser a faxineira oficial do condomínio. Ai, você não vai acreditar, cara. Eu comecei a dar dicas do Enem pros meus seguidores. Eles estão aumentando mais do que o preço do arroz. Uma loucura. Subiu o caramba. Você dando dicas. Você não sabe nada, Jéssica. Como é isso, mãe? Ué? Eu descobri que eu posso ser uma coach, sim. Ser uma, sei lá, Enem influencer, tá? E dar dicas de como se fazer uma boa prova, sim. Não entendi influencer, assim, de coisa ruim, né? Tipo desinformação na internet. Jéssica, Jéssica, você nunca estudou nada na sua vida. Quem falou sobre estudo? Ah, não é estudo. Não. Eu tô dando várias outras dicas. Por exemplo, o look adequado. Que cameta você pode usar. E o mais importante, como não ser um dos atrasados do Enem? Nossa, como não ser um dos atrasados, sei. Mãe, é a pior coisa que pode existir. A pessoa ser um atrasado do Enem, cara. A pessoa vira meme, a cara dela assim, ó. Igual iluminado. Mãe, isso marca uma pessoa pro resto da vida. É, marcadinha. Deixa eu estudar, por favor, que eu tô muito nervosa com a prova de amanhã, Jéssica. Vem, 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 vem. Falando de amor. Vem, Enem, Enem, vem, Enem, vem, Enem, vem, Enem, vem, Enem, vem. Eu tô louca na minha hipotenusa, gente. Chora aqui no meu cateto. Dá-se só a raiz e a quadrada, não tenho nada com isso, porque meu ângulo é reto. Chora aqui no cosseno. Ai, gente. Chegou a inequação de segundo grau. Como é que estão minhas vestibulandas brilhosas? Já estão preparadas pra sofrer essa vida de desilusão e de espanto que é a vida de universitário no Brasil? Não é desilusão, Ferdinando, bate na boca. Eu vou passar para o vestibular de psicologia. Agora, o que que eu preciso, hein? O que que eu preciso? De paz, pelo amor de Deus. Psicologia? Gente, alterada desse jeito, dona Jô. Quem é que vai querer deitar nesse divã da agressividade? A pessoa vai sair do consultório achando que psicose é uma animação fofa da Disney, né? Mas calma, gente. Eu só vim aqui propor pra vocês, assim, uma oportunidade única. Uma proposta irrecusável. Sério? Já sei. Você vai deixar a gente dormir na sua suíte master pra acordar bem descansada pra prova amanhã. É isso? Você já tem aqui uma primeira paciente, dona Jô. Toda trabalhada no delírio, na desilusão, Jéssica. Eu não saio dessa suíte nem amarrada. E dependendo de quem me amarrar, meu amor, eu nem saio. Fofos. Vocês podem ter essa conversa em outro lugar? Eu sou. Peraí, vai. Desembucha, Ferdin. Eu não posso desembuchar porque eu não sou bucha, eu sou bicha. Ah, então desembicha. É o seguinte, gente. Pela primeira vez aqui na história, eu vou ceder peças da bicha comeu pra que vocês usem durante a prova no Enem. Olha! Ah, Ferdinando, meu amor. Não precisa se incomodar, não, meu amor. O que eu preciso mesmo é ficar em paz. Só um minuto, mãe. Poxa vida, o cara tá aqui, a gente, entendeu? Oferecendo a gente aqui, recebendo os recebidos. Recebendo o recebido. Isso é pleonasmo. Vai cair na prova amanhã. Ai, gente, olha só. Se bem que... Eu não sei. A bicha comeu, ela não tem roupa. Eu tô em outro nível, entendeu? De vestimentas. Que isso, Jéssica? Que outro nível o quê? A Rafa Kalimann adora, por exemplo. A bicha comeu. Todo mundo usa. Uma marca super antenada. E eu queria lançar uma coisa assim. Mãe, filha, usando, entendeu? A mesma grife. Mãe, filha, fazendo a mesma prova. Eu já tô até imaginando. Dona Jo, arrasando na prova. Jéssica, zerando todas as questões. E aí, vocês topam esse marketing? Claro que não, meu amor. Sua marca é micada, tá? Bichada. Não tem uma peça, entendeu? Do meu nível. Jéssica, para de show que uma peça de dominó já cobriria seu corpo inteiro, já te vestiria super bem. Vai agora, vocês. Conversar isso em outro lugar. Pelo amor de Deus. Vai, anda, gente. Desculpa, desculpa. Me deixa em paz. É, vai, vai, garoto. Calma, dona Jo. Ah, eu, hein? Meu Deus do céu. Você roubou esse negócio da cabeça em qual barracão lá da cidade do Saba? Para com isso, gente. Calma. Vamos relaxar, que eu vou usar a técnica de hipnose para acessar o inconsciente da dona Jo. Não, tenho medo disso. Tenho medo. Não, fica com medo, dona Jo. Eu vou usar a técnica do acorda, viado. Eu vou contar até três. Vou estalar o dedo. Você vai relaxar, tá? Fica tranquila. Vamos lá, é um. É dois. É três. Estalei aqui. Foi. Incorpora, viado. Estão vendo? Aí, ó, mulheres de pouca fé. Ela está em estado hipnótico. Comadre, tá lembrando de alguma coisa? Trans e manse. É o deslocamento de indivíduos à procura de melhores condições. Pronto. Ela tá lembrando das coisas. Vamos embora, que assim ela já vai passar. Para. Para, Jéssica. Que ansiedade é essa? Esse estado, infelizmente, só dura cinco minutos. Então não adiantou nada, a Virginanda. A gente vai perder o Emem. Adiantou-se que só a pessoa em estado hipnótico, ela sabe o que é melhor para ela. Fica tranquila. Dona Jo, o que a gente pode fazer para você recuperar a sua memória? Chá. Chazinho. Tá ficando muito exigente, linda. Não serve um mate natural desse gelado? Chazinho da hortinha. Cismou com chá. Gente, como é que eu não lembrei da outra vez que minha comate passou mal lá? Nós fizemos um chazinho dela que melhora tudo. Mas não dá tempo de passar no Meia para pegar chá, gente. Serve champignon? Tem comporta aqui. Não precisa, gente. Ela plantou aqui escondido. Muita. Ai, ó. Bora lá na cozinha. Vai dar tudo certo. Vai indo na frente. Espera aí, comate. Com licença, Jo. Mano, eu tô falando para vocês. Ai, ai, que assim... Ela tá muito mais para lá do que para cá. Dona Jo? Dona Jo, você tá ouvindo a gente? Transumância. É o deslocamento de indivíduos à procura de melhores condições. Mude, ela tá nessa ainda, galera. Ela tava nessa no começo do episódio. Ela não saiu disso. Vamos dar um gás, dona Jo. Alguma coisa para ela picar a mula daqui, meu Deus do céu. E como é que a gente vai fazer isso? Mano, eu já sei. Vamos dar um energético para ela. Turbo. Eita, velho. Ai, dá ruim, não, velho? Não dá ruim, não? Não, vamos dar os dois. Vamos dar três, né? Quatro. Vamos lá. Vamos dar todo mundo, entendeu? A dona Jo precisa assinar esses papéis. Eu preciso da minha garantia. Ela vai ter que assinar. Eu preciso... Você tá tudo aqui. Tem certeza, Terezinha, que esse chá vai funcionar? Lá, me rindo, as outras funcionou. Ferdinando, vai lá levar o chá para a minha comade. Eu não. Minha cota de lidar com a dona esponja esgotou por hoje. Olha, bicho intestinal que você é, hein? Eu vou levar o cházinho lá para a minha comade. Peraí. Comade. Mano, a dona Jo me mordeu. Mães não mordem. Gente, mas ela tá bem. Porque assim, se ela te mordeu, ela pode ter pé com alguma doença. Gente, gente, ela tá violenta e ela não tá falando lé com cré. A culpa é de quem? Ferdinando, charlatão? Gente, eu não tenho culpa se a dona Jo é uma selvagem por dentro. Peraí, gente. Explica essa história direita. Ela do nada, assim, veio e te mordeu. Primeiro ela teve uns tremeliques, assim, depois ela veio pra cima de mim. Ela tá nóia, mano. Ela tá nóia, nóia. E a gente, o quê? A gente não fez nada, né? A gente só pegou uns energéticos e deu pra ela pra ver se dava uma moral, né? Pra tirar ela daquele estado que ela tava lá. Você deu o quê pra beber? É um energéticozinho só. Ela não pode tomar energéticozinho, meu amor. Eu vou lá falar com o Terezinho. Ah, gente, vocês não têm vergonha, não? Dois homens desse tamanho com medo da dona Jo? Mano, ela vai me morder de novo! Transmácia! A mão da serra elétrica! Transmácia. Ih, gente. Transmácia. Ela cismou com isso, né? Eu acho que ela já pode fazer a prova, sim. Não, não pode não. É um perigo a dona Jo sair da rua. Mano, vai ter um ataque zumbi no Lebron. Ai, gente, eu tô com medo da dona Jo! Sai daqui! Socorro! Socorro! E aí, Bebeto, tudo bem? Curte filé de peixe? Tá vestido de pirarucu? Não, eu sou uma piranha. Gosta? Não tenho hábito de comer esse tipo de peixe, não. Ah, você não tá sabendo? Não. Não é você que come, não. Piranha é o peixe carnívoro. Ela que come você. Ferdinando, eu prefiro nem ficar sabendo, tá? Mas uma coisa que, olhando bem, assim, dá mais uma voltinha. Dá mais uma voltinha, voltinha. Isso, pra cá agora, pra cá. Até que ficou bonita a fantasia, Ferdinando. Ficou bonita. Sabia que eu gosto muito de carnaval também? É mesmo. Eu também amo carnaval, sabia? Carnaval e bop, carnaval e bop. Eu só penso nisso. Eu tô vindo agora do Bloco das Poderosas, só vou dar uma retocada aqui na fuça e já vou pro trema na linguiça. O carnaval nem chegou. Você já tá tremendo na linguiça, imagina quando chegar, né? Pois é, oficialmente ainda falta um tempo, né? Mas eu tô aproveitando o pré-carnaval como se não houvesse amanhã. Ah, por isso que eu gosto do Rio de Janeiro, Ferdinando. No Rio de Janeiro, o carnaval chega antes do Natal. É, por mim era carnaval o ano inteiro, sabia? Eu gosto tanto de carnaval que durante o ano aqui na portaria, todo dia eu tiro um cochilinho de cinco minutinhos pra ir acumulando, acumulando, e quando chegar na hora da folia eu vou ficar acordado direto. Você tem alma de peixe piranha, sabia? Você vai conseguir aproveitar algum bloco? Bloco não. Eu vou muito pro ensaio da Uniso do Vidigal, né? Que é uma escola de samba séria, né? Agora, assim, bloco mesmo, eu costumo dar uma conferida só no bloco de tarefa aqui do PREG. Esse eu quero distância, Bebeto. Sai daqui, Bebeto. Nem me fala desse, não. Olha, deixa eu ir, tá? Que essa piranha aqui ainda vai pegar muito cafuçu no Rio de Janeiro. Ferdinando, você ainda é uma ninfeta. Juíza, hein? Eu sempre falo isso pra mim, mas eu nunca me escuto. Piranha é um peixe voraz De São Francisco, não, perdão Rio, São Francisco, não, não, perdão Abaçamos Nosso grande rio Abaçamos Gente, cadê vocês? Cadê meu cardume? Uma piranha só não faz verão. O que foi? O Multishow tá economizando? Aí mandou o resto do elenco embora? Cadê vocês, gente? Vou pegar alguma coisa aqui pra beber. Gente, mas só tem luz e fumaça. Tá parecendo o plano espiritual. Com licença, Ferdinando. E aí, Ferd? E aí, Thomas? Cadê Jéssica? Cadê todo mundo? Todo mundo, não sei. Jéssica, acabei de perder num bloco. Ela não tá em casa, não? O bloco da Estana Juras Cangas? Ah, como é que você sabe que foi lá? Ah, porque ela se identifica muito com o público desse bloco, né? E, ó, fica de olho, hein? Abre seu olho com Jéssica, porque ela sempre se perde no bloco. Ela fazia isso direto com o Michael. Como assim? Porque eu não entendi o que você quer dizer. Não, nada. Só soltei assim pra você. Caso você queira se vingar dela, né? Saiba que tem um bloquinho rolando lá na minha suíte master também. Você é um palhaço, né, Ferdinando? Eu não sou peixe palhaço. Eu sou piranha. E você? Tá vestido de quê? Ih, não deu pra sacar, não? Pô, dá uma olhada. Ah, faltou um detalhe fundamental. Peraí. Turista cafona, velho. Gente. Acabei de pegar pro meu armário, dei uma olhadinha assim e criei na hora. Maneiro, né? Gente. Rico não sabe se fantasiar, né? Impressionante. O pobre, quando quer fazer uma fantasia, meu amor, ele gasta o dinheiro todo. Ele faz uma escola de samba dentro da casa dele. Você não curtiu minha fantasia, velho? Eu prefiro você sem fantasia, no caso. Seria ideal uma coisa assim, minimalista. Tipo um Adão. Só com uma folhinha aqui, entendeu? O que você acha? Eu posso ser sua Eva. A gente pode sair e povoar o mundo assim no bloco. Vamos? Irmão, vou te falar bem sinceramente. Sem gola de bloco, não é comigo, não, velho. O que é um banheiro químico? Velho, festa pra mim, tem ar-condicionado, gente cheirosa, uma champanhe. Qualquer champanhe. Sendo francesa, eu não tenho frescura, não. Gente, que louco. Lá na minha suíte tem tudo isso, sabia? Tem uma sidra geladinha, tem ar-condicionado, tem tudo que você gosta, seu louco. Vamos falar comigo? Vamos aproveitar que a gente tá sozinho? Bom, eu sou... Queria se aparece, Ferdinando, sobe de sidra? Eu quero champanhe francesa, irmão. Olha ela. Galgadota é diferente, né? Dona Ju, a senhora... A senhora tá uma mulher... Uma mulher realmente maravilha. Parabéns. Obrigada. Você é muito fofo. Ai, gente, um tempão que eu não brinco com carnaval. Mas nesse meu ano sabático do Leblon, eu resolvi me permitir. E eu estou amando. A senhora tá amando... Dona Ju, tá amando alguém? Alguém do Leblon? É rico. Dona Ju pegou alguém no bloco. Botou a periquita pra dançar. Conta tudo, anda. Pode contar. Calma. Beijei muito. Mas olha, Ferdinando, vocês acreditam que eu beijei um cara? Você nem sabeu o nome dele? Ô, sua piranha! Eu já tô sabendo de tudo. Tá querendo roubar meu papoquinador. O quê? Roubar o seu patrocinador, meu amor? O patrocínio é meu, Chernobyl. Tá, minha linda? O meu tema é muito melhor. Não tem nada de Meier Foods. O meu homenageado é o Reginel. Piranha, da onde você veio? Eu comi até o caroço, porque eu conheço as piranhas das piranhas. Mas não tem problema não, que minha ideia agora é muito melhor. O que é isso? Tô sambando na sua inveja, otária. Otária é você! Você vai ficar com a cara grande quando você ver que eu mudei meu enredo. E o Reginald vai me patrocinar, que vai ser na zentrada do meu mexilhão. Ah! Eu ouvi tudo. Tereza, você esse tempo todo tava tramando contra mim, com Dona Jô. Não! Fingindo que queria me curar do meu... Calma! Que decepção. Que decepção, Tereza. Ferdinando, eu também descobri que você só queria o meu dinheiro. Não queria me homenagear coisa nenhuma. Cara, eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô entendendo muito bem. Eu descobri que vocês só queriam o meu patrocínio, o meu dinheiro. Não era amor. Era cilada. Eu vou embora. Não, Reginel. Eu não quero mais saber de ninguém. Não, Reginel, mais um minutinho. Eu falo, fica! Calma. Você sabe o quanto eu amo o carnaval, o quanto é um carnaval importante pra mim? Eu queria que o carnaval fosse importante pra você saber que você amasse o carnaval. É isso mesmo, Reginel. A gente te ama e estávamos aqui, o quê? Tentando te ajudar. Reginel, o Thomas me corrompeu. Eu não posso ver um homem gostoso que eu já faço tudo que ele me pede. Hashtag perdoa, Reginel. Ô, pessoal, que cara de quarta-feira de cinza é essa? Já fiz o samba, tá pronto, hein? Ah, eu fiz um de improviso aqui. Deixa eu cantar pra vocês. Explode coração Na maior felicidade É lindo, Reginel Fazendo entrega e sacudindo essa cidade Ou explode, explode... Ferdinando, desculpa, tá? Só que já fizeram esse samba. Bicho, é cara de pau querendo evoluir no samba antigo de Salgueiro. É, e o meu é original, tá? Negócio é o seguinte, minha gente. Reginel do Meia Jerusalém O rei das entregas que deu um etalelê na pancata do Gansá. Ah, é isso aí. Ó, escreve essa carta e manda pro coração dela Chora, cavaco! Do papira e da paquera O negócio é mexer Sempre atrás de sua donzela Ele tenta conquistar Um amigo da galera Nunca deixa de ajudar É o cara das entregas Ninguém pode duvidar É isso aí! Seguro o pacotão Genial, genial, genial Coisa linda, gente Ó, aqui, ó Cheguei, me repito Gostou, meu amor? Ó, e ainda tem mais Isso é só o refrão, tá? Só? Fala, amor Gostou ou não gostou, amorzinho? Não Não? Não gostei Eu amei! Eu achei demais Eu nunca recebi uma homenagem na minha vida em forma de samba então é muito lindo Bebeto Cara, obrigado Eu fico te devendo essa, viu? Ô, meu amigo Eu fiz de livre e espontânea pressão Eu preciso falar uma coisa pra vocês Vocês são a minha família Ah, coisa linda Que linda mais linda isso Mas, ó, a ideia do samba foi minha, tá? A ideia da homenagem que veio antes do samba foi minha Não briguem Não importa quem teve a ideia O importante é que ela foi linda E eu não vou esquecer nunca Ô, irmão, que bonito isso, irmão Então você vai investir na nossa festa Vai? Ih, cara, não Não tem como Eu perdi todo o meu dinheiro A bolsa caiu Como assim? A bolsa caiu? As suas ações desvalorizaram? Vou explicar O que aconteceu é que eu tava vindo pra cá Tava trazendo meu dinheiro Porque eu finalmente Eu quis investir Eu ia trazer o dinheiro pra você colocar lá no Cerol Mas eu passei num quebra-mola Com meu patinete infantil A bolsa voou Eu não vi Enfim, eu perdi todo o meu dinheiro Entrei no ovo Saí Tô chocada Bye, bye, carnaval Ai, gente, por aí Quer dizer, então, que babou mesmo o nosso carnaval? Que acabou o quê, gente? Pra brincar carnaval Não precisa de dinheiro, não Basta ter alegria Hum, Bebeto falou bonito Falou muito bonito Mas é dinheiro que é bom E vai ter carnaval Pelo menos aqui no Vai Que Cola Vai ter carnaval Ô, ô Tete Tem uma surpresinha pra você, tá? Cadê a surpresa? Deixa eu ver Ô, Jerônimo Chega aí Vem cá Olha o que eu trouxe pra você Aqui Olha só Coisa maravilhosa Pera aí, gente Unidos do Cerol Do Vidigal Como assim, gente? É que eu conversei com o pessoal E a gente decidiu, né? Fazer uma união Fazer um carnaval com as duas escolas juntas Todo mundo unido ali Hum, muito bom Tizinho, você concorda? Concordou? Respondeu Respondeu Inclusive, a minha mãe tá lá em cima com ele Ela perguntou pra ele E falou que topa Ele ficou tão feliz que até tocou um acuíca pra ela Ai, tá concordou? Porque tocar um acuíca Mas me fala aqui uma coisa Quando é que vai ser esse carnaval, gente? Que minha piranha aqui já tá doida Ué, vai ser agora Posso falar uma coisa na moral aqui? Na moral Me amarro em carnaval Então é vivo, Regineu E os entregadores do Brasil Viva! Olha o Cerol E o Vidigal aí, gente Bora cavar! E o Vidigal aí, gente